Enquanto o país estará flambando, Marabá e Paraupebas decidiram amenizar a situação. É, não é fácil pra ninguém enfrentar essas altas temperaturas até para os amantes do veraneio. E quem mora em regiões que fazem frio, é um choque chegar aqui e sentir a potência do nosso termômetro. Do nada, ventos quilométricos e aqui calor. E a onda de calor que tá se aproximando do país essa semana, Marabá e Paraupebas vão ficar de fora, graças a Deus. É, porque a gente veio de São Paulo, conheceu um pessoal, revê um pessoal nosso de Imperatriz. E hoje viemos conhecer essas bênçãos que Deus colocou aqui na nossa vida, né, que é conhecida do meu esposo. E estamos aqui, amando, amando. Achou o calor de Marabá bom? É um pouquinho pesado, mas tá maravilhoso, ventinho gostoso, maravilhoso. Quente, quente. É uma divisão de sentimentos entre esses entrevistados, afinal, são percepções de climas que entram de encontro e que são de São Paulo e outro de Marabá. Não, aqui tá mais quente que São Paulo. São Paulo é quente, mas aqui tá mais quente. 1.400 cidades brasileiras vão pegar fogo esta semana. Marabá e Paraupebas ficarão fola milagrosamente nesta lista, apesar das altas temperaturas subindo até 5 graus, acima da média. A população vai poder desfrutar desse verdadeiro alívio climático de inverno que vem aí aos poucos se aproximando junto com a primavera, enquanto o resto do país verá uma sauna a céu aberto, literalmente. Olha só, enfrentando aí essa onda de calor classificada como perigo pelo Instituto de Meteorologia. Os Parauapebenses estão aí preparados para essa máxima de 37 graus e mínima de 23 com muitas nuvens e ventos fracos e uma imunidade acima de 90%. Já em Marabá a máxima é de 38 graus e mínima de 23. Poucas nuvens e ventos fracos, ou seja, o calor permanece, mas parece que esse mormaço não terá tanta vez e não será tão generoso assim. Ufa, que calor. Outras cidades paraenses não tiveram tanta sorte. São Félix do Xingu, Kumaru do Norte, Jaracara e Acanga, Novo Progresso, Orilândia, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia estão no nível intermediário de perigo na escala do IMED. Ô moço, eu quero que lhe esfriam.